Música Vamos fugir Desse lugar, baby Vamos fugir Tô cansado de esperar Essa visita ilustre aqui Vai tirar mais três quilos Espera aí que por enquanto eu tô fazendo um videozinho Além de tirando as fotos Você tem que ser registrado agora Você agora vai fazer Música 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 Não É porque eu sempre, na realidade, eu sempre peguei essa jacra Eu nunca comprei Eu peguei sempre de algum lugar, de alguém Uma chacra, coisa assim Música 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 Vamos fugir Música Pra outro lugar, baby Música Vamos fugir Música Onde haja um tobogã Onde a gente escorregue Música Vamos fugir Música Tô cansado de esperar Que você me carregue Música Pois diga que irá Irajá Irajá Pra onde eu só veja você Você veja-me só Marajó Marajó Qualquer outro lugar comum Outro lugar qualquer Guaporé Guaporé Qualquer outro lugar ao sol Outro lugar ao sul Céu azul Céu azul Onde haja só meu corpo mu Junto ao teu corpo mu Tchau Música 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 Obrigado.